Quase 15 milhões de alunos entre 6 e 17 anos atendidos pelo Bolsa Família tiveram a frequência escolar acompanhada entre junho e julho. Ir às aulas é um dos compromissos assumidos pelas famílias para receberem o benefício. Nesse bimestre de junho e julho, 95,7% dos estudantes cumpriram o mínimo da presença em sala de aula. 85% deles tem entre 6 e 15 anos e 75% entre 16 e 17 anos. Além de mandar as crianças e os adolescentes para a escola, as famílias devem ainda manter atualizadas as informações no Cadastro Único para Programas Sociais. Mudanças na renda, no número de pessoas da família, transferência de escola são motivos para atualizar os dados.